Olá a todos, esse é o primeiro vlog que eu vou estar filmando aqui na Argentina Eu acabei de chegar, desculpa a cara de cansado, de cansaço Eu tô muito, muito cansado Aconteceu um monte de coisa ao chegar aqui Era pra eu chegar aqui no hotel, tipo, mais ou menos, sei lá, meio dia Agora eu não sei que horas são, por causa do fuso horário O meu relógio e celular tá com o horário do Brasil ainda Mas, é, tipo, uma hora de diferença Então eu cheguei aqui meio assim, ó, o que, ó Aí eu vou, agora eu vou descer pra comer Eu tô com muita fome, muita fome E eu preciso comprar também Por que eu preciso comprar? Ah, esculpa de dente, porque eu esqueci a minha em casa Ai, é isso, né, gente? Olá a todos, hoje finalmente eu vou começar a falar pra vocês É, eu vou fazer esses vídeos especiais, né, onde eu vou falar sobre a Argentina Sobre a minha viagem, a minha experiência É, naquele país, naquela cidade que eu tanto me apaixonei Eu fiquei cinco dias na Argentina E eu tô um pouco insegura com o meu cabelo ainda em vídeo Mas tudo bem É, eu tô aqui no estúdio do Leon Cipriano Que é ele que tira alguma das fotos aqui Ah, todo o layout do canal agora que tá amarelo, com girassol e tal Foi ele que fez, ele que é responsável E é isso Então vamos lá, né? Bom, e nesses vídeos eu vou mostrar pra vocês Vou falar pra vocês e mostrar as cenas de lá Tudo que eu gravei, que eu curti E todas as minhas experiências, até mesmo bem íntimas Que eu quero montar nesses vídeos Esses vídeos vão ser separados, tá? Eu vou gravar todos agora, num dia só Mas eu vou separar eles pra não ficar muito grande o conteúdo Então vai ter que partir um, dois, três, talvez Cinco, não sei Tudo vai depender aí de como eu vou estar gravando, tá bom? Então vamos lá Bom, primeira coisa A viagem, ela se tornou especial por vários motivos Mas o último vídeo vai ser falando só sobre isso Eu fui pra Argentina no dia 16 É, foi no dia 16 Quase deu errado, quase perdi meu voo Pra quem não sabe, pra viajar pra América Latina Eu acho que pra América Latina inteira Mas pra Buenos Aires, Argentina Não precisa ter passaporte Só o RG, né? Toda a documentação certinha É, RG, CPF, essas coisas Mas não é necessário você ter o passaporte É, e lá A moeda de lá é o peso argentino E... Pra falar a verdade Eu nem levei muita grana pra lá Mas foi o suficiente pra eu curtir os cinco dias Da melhor maneira possível Eu consegui visitar todos os lugares que eu queria Que eu tinha planejado E foi muito, muito bacana mesmo Assim que eu cheguei no hotel Assim que eu cheguei no aeroporto Eu tava meio perdido Porque foi minha viagem sozinho, né? Eu nunca tinha dado de avião Nunca tinha ido pra outro país E por mais que aqui do lado É um pouco complicado também Porque é um outro idioma, né? Todo mundo fala O espanhol é parecido com o português Nem tanto Então se você tá pensando em pra Argentina Que vai conseguir conversar com todo mundo Até você vai Mas dá um pouco de dificuldade, sim Porque algumas palavras que a gente usa com naturalidade Lá eles não entendem realmente o que a gente tá falando E eu sempre tive a impressão Que eles tinham que falar comigo devagar Pra eu poder entender eles Só que eles acham que a gente fala muito rápido, né? E teve uma moça de uma banca Que eu fui perguntar pra ela do ônibus e tal E ela falou comigo que Parecia que eu era um italiano Querendo falar espanhol Pra vocês verem como que é meio complexo O português e o espanhol Não é tão fácil assim Bom, aí assim que eu cheguei Eu fiquei muito perdida por conta do Uber Então quem for pra lá nem fica se preocupando Não fica Ah, eu vou usar o Uber, vou usar o Uber Gente, o Uber de lá é horrível Não dá pra usar Eu aconselho vocês pegarem o táxi Tem muito táxi Eu vi isso em vários vlogs O táxi é muito, muito Gente, na rua só tem táxi É incrível Então eu aconselho vocês pegarem o táxi O meu hotel Ele era muito próximo ao aeroporto Deu, se eu não me engano Foi 200 pesos Se eu não me engano Eu acho que foi 200 pesos Do hotel Do aeroporto até o meu hotel E de Uber Eu acho que ia dar 130 pesos Uma coisa assim Gente, tô chutando porque eu não lembro realmente Mas não foi caro Foi bem tranquilo Cheguei rapidinho Não tive problema com taxista Todo mundo tava me alertando também Que o taxista troca dinheiro Ele não tá falsa e tal Não tive problema Eu fui conversando com ele E deu tudo certo Cheguei no hotel Aí morrendo de fome Eu cheguei na Argentina Era 10h30 Mas o hotel eu cheguei Era 2h da tarde Gente, eu fiquei muito perdido Porque eu fui sozinha Mas assim Eu queria ter essa experiência De me virar De me jogar em outro país E tudo que tinha que acontecer Aconteceu De me jogar em outro país Eu acho que o taxista troca Quanto que ficaria em peso? Se tu tomas um taxista Desde o hotel até aí Do hotel para o caminito Do hotel para o caminito? Do hotel para o caminito? E do hotel para o caminito Mais ou menos São... 120, 130 Mais ou menos Sim Os pontos turísticos da cidade São praticamente todos reunidos? E tem tudo relativamente perto Você está... Onde você vai estar O hotel para o caminito Você vai ver o obelisco Sim A flor? No, a flor está aqui em Palermo Ah, em Palermo A flor está aqui em Palermo A flor está aqui em Palermo Mas onde você está Está o obelisco Tem o teatro Colón Teatro Colón O teatro Colón Que mais temes? E... Depois tem a unidade de mayo Que para a direita Yendo por 9 de julio Para o lado de la boca Para a direita Temes... Sim O Congreso Nacional E para a esquerda Temes la Casa Rosada El Cabildo La Catedral Metropolitana Ah, sim E depois, bueno Ya para o fondo Para o lado de la boca Temes Caminito Temes Sant Elmo Amanhã... Féria de Sant Elmo Mañana Mañana Está na feria de Sant Elmo, sim Ah, sim Mañana Mañana, creo que Empieza a las 9 de la mañana É muito visitada Muitíssima gente Muitíssima gente Muitíssima gente Porque temes muitas coisas antiguas Que em outros lugares do mundo Não as conseguís Sim E muito bom preço Para vocês que vêm de afuera Relativamente barato Sim E foi muito bacana Aí eu cheguei Estava muito cansada Tomei um banho Me troquei Aí eu fui comer Eu estava tão com... Tão com tanta fome Tanta fome O primeiro lugar que eu vi assim Que vendia comida Eu fui e parei Que era o Havana Tem aqui no Brasil Eu vi que aqui em Campinas Perto da minha cidade Tem um shopping em Guatemi Aí eu fui no Havana E eu pedi Eu não vou lembrar agora Mas eu acho que eu pedi tipo um... Era tipo uma lasanha Eu não lembro agora Mas eu vou mostrar ele para vocês no vídeo Bom, eu comi lá, né? Voltei para o hotel Eu estava muito, muito cansada, gente Tipo assim, o primeiro dia Eu estava muito cansado Aí o que eu fiz no primeiro dia? Eu não pensei em ir para outros lugares Que eu queria conhecer de imediato Porque era o primeiro dia Eu estava cansado Então eu fui dar uma volta Simplesmente dar uma volta Fui dar uma volta Fiquei andando atrás do meu hotel Aí eu fui para a praça Que eles chamam de Plaza Praça San Martim Que tem o Palácio San Martim Que é bem bonito Bem bacana E tem um horário de visitação Que eu não consegui pegar Mas foi super bacana Eu super curti Aí eu dei uma volta lá atrás E nesse primeiro dia, gente Eu mais fiquei bem centrada Assim, hotel e algumas ruinhas Perto do hotel mesmo Porque eu estava muito cansada Então eu não ia ter pique Para fazer outra coisa Tchau 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 Tchau